Olá, crianças! Essa é a atividade do número 6 da folhinha que a professora mandou para vocês. Essa atividade é da data 18 de agosto. E o que nós vamos fazer nessa atividade? Nós vamos cobrir aqui o pontilhadinho dentro do número 6. Posso pintar o número 6 também, tá bom? Vou pintar as 6 borboletinhas. Vamos contar junto comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente conta, a gente usa os números. Então, se eu tenho 6 borboletas aqui, eu vou fazer o número 6, ok? Então, pintem as borboletas, pintem o número 6 e aqui vocês vão treinar o número 6 sozinhos aqui na linha, ok? Então, vamos lá. O número 6 sozinhos. Começa aqui em cima, número 6. 6, tudo bem? Façam até terminar a linha, tá bom? Depois, aqui embaixo, a gente tem algumas coluninhas, tá vendo? Com alguns quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho várias colunas aí com vários quadradinhos. Embaixo de cada quadradinho, eu tenho um número. Estão vendo? Que número eu tenho embaixo desta coluna aqui? Eu tenho o número 1. Então, eu só vou poder pintar um quadradinho. Então, peguem o lápis de cor aí e pintem um quadradinho. Estão vendo? Nós vamos pintar aqui dentro. Porque só temos o número 1, então, eu só posso pintar um quadradinho. Agora, eu vou para o do lado. Que número eu tenho aqui do lado? Número 3. Então, quantos quadradinhos eu vou pintar? 1, 2, 3. Então, eu vou pintar 1, 2, 3. Certo? 1, 2, 3. Agora, aqui eu tenho o número 5. Vou pintar 5 quadradinhos. Número 2. Vou colorir 2 quadradinhos. Número 4. 4 quadradinhos. E o número 6. 6 quadradinhos. E aí, a gente finaliza a nossa atividade do número 6. Tá bom? Aqui na folhinha. Então, façam com bastante capricho. Não esqueçam de colocar o nome. Aqui na folhinha. Obrigado.